Você sofre com varizes, já fez alguma cirurgia e elas voltaram. Será que isso pode acontecer? Então no vídeo de hoje falaremos 5 motivos que podem sim ser a causa da recidiva das tuas varizes. Assiste esse vídeo até o final, aproveita o conteúdo e saiba realmente o que fazer para manter a sua saúde vascular. Olá, eu sou Alex Zornelis, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E você que cuida da sua saúde, que cuida da saúde da sua família, vai no botão aqui embaixo, te inscreve agora no canal e não esquece de acionar o sininho da notificação que toda vez que tem conteúdo novo você é notificado, ok? No vídeo de hoje falaremos os motivos, os 5 motivos que podem sim ser a causa do teu tratamento recidivar, ou seja, das tuas varizes voltarem. E começando eu quero que você entenda, primeiramente as varizes elas são a manifestação de uma doença chamada insuficiência venosa crônica, ou seja, as veias não estão funcionando adequadamente. Essa doença, ela não tem cura, porém tem tratamento. E quanto melhor for feito esse tratamento, melhor vão ser os teus resultados, tá bom? Mas existem alguns motivos que podem sim ser a causa da falha de tratamento. E vamos aos motivos então. Primeiro motivo, pode ser que seja uma falha tática. Como assim, Alex, uma falha tática? Uma falha no planejamento do teu tratamento. Por exemplo, quando você vai fazer o teu tratamento, a primeira coisa que você deve fazer é uma avaliação muito bem feita. Nessa avaliação, o médico vascular vai examinar você, vai fazer um exame físico direcionado, examinando você primeiramente em pé, depois examinando você deitado, aí vai avaliar quais são os tipos de varizes, as localizações das varizes que você tem, sempre nessa avaliação, prevendo qual o tratamento vai ser feito. Ainda nessa avaliação, esse médico vai usar alguns equipamentos, tipo realidade aumentada, tipo esse que eu tô mostrando aí pra você, onde você pode ver veias nutridoras, que podem estar nutrindo aqueles vazinhos que também fazem parte da doença venosa crônica. Além disso, nessa avaliação, o médico vascular vai fazer o ecodoplar, que é um exame que faz o mapeamento de todas as tuas veias doentes. Esse ecodoplar é um exame que não tem agulha, é um exame de ultrassom direcionado pra avaliação das tuas veias. Esse exame, esse ecodoplar, ele pode ter falhas no planejamento. Como assim, Alex? Por exemplo, se você fez um ecodoplar com um médico que não é especialista e que não sabe fazer adequadamente esse exame, pode causar uma falha no teu tratamento depois, porque é uma falha tática. Ou, muitas vezes, você foi pra um procedimento de varíze e nem foi feito o ecodoplar, isso também está dentro da falha técnica. Ou, às vezes, pode acontecer de você fazer o ecodoplar com outro profissional e um outro médico vai fazer o teu procedimento. Tudo isso pode estar relacionado com falha no teu tratamento posteriormente. Por isso que o primeiro motivo que a gente falou é na falha tática. Esses são os motivos que podem ocasionar essa falha depois na resolução lá do teu problema. Dentro ainda do planejamento do procedimento, ainda a gente, nesse momento dessa avaliação, ecodoplar, tudo isso, é que a gente vai decidir qual o melhor tratamento pra você. Será que eu vou fazer cirurgia convencional? Será que eu vou fazer laser ou radiofrequência? Será que eu vou fazer a técnica da espuma? Isso é importante, porque uma escolha inadequada lá no início pode dar recidivas no futuro. Então, a primeira falha que a gente falou é a falha tática. Sendo bem feito esse exame físico, essa avaliação, você vai diminuir o risco dessa falha. Segundo motivo pra ter recidiva de varíze, uma falha técnica. Uma falha técnica seria a falha na execução do procedimento. O médico foi lá pra fazer um tratamento, não retirou todas as veias que estavam doentes, isso pode acontecer, ou ele queria, fazendo a técnica termoablativa lá, radiofrequência ou laser, ele não conseguiu acessar todas as veias que ele gostaria pra fechá-las, inativá-las e resolver a situação da circulação naquele momento. Então, uma falha tática no momento do procedimento também pode ser motivo pra depois você ter recidiva de varíze. Aí você foi lá, fez o procedimento, um mês depois tem varíze novamente. Quer dizer, você tem que conversar com o seu médico, porque pode ser sim que ocorreu uma falha técnica. Terceiro, neovascularização. O que é isso, Alex, neovascularização? Formação de novas varízes onde não existia. Por exemplo, você foi lá, fez uma cirurgia dessa feira, por exemplo, retirou essa feira. Pode ser que lá na virilha, por exemplo, onde você retirou o início da safena, na verdade, o final dela, quando ela desemboca na veia femoral profunda, lá naquele local, lá na virilha, pode ser que, ah, retirou a varíze, retirou a safena, no caso. Pode ser que forme uma nova safena. Porque a gente fala de neovascularização. Então, pode ser que seja formada uma nova safena pelo teu corpo. Isso também é um dos motivos de falha no seu tratamento. E pode acontecer. A gente sabe aí que cerca de 10% dos pacientes que tiraram a safena, ela pode formar novamente no futuro. E isso acaba sendo um dos motivos de você ter recidiva de varízes depois. Então, isso pode acontecer. Um quarto motivo ainda. Você fez o tratamento, fechou, por exemplo, a tua safena com uma técnica termoablativa como laser ou como radiofrequência, ou ainda você fez o tratamento com espuma. E um período depois, aquela veia que você tinha tratado reabriu. Quando a gente fala em laser e radiofrequência, que são as técnicas mais modernas, a chance de reabrir uma varíze é a mesma, é muito parecida com a chance de formar uma nova veia safena. Por isso que a gente escolhe hoje as técnicas minimamente invasivas. Porém, se você fizer a técnica da espuma, dependendo do calibre dessa veia que for tratada, dependendo da grossura dessa veia, pode ser que essa varíze reabra no futuro. Então, essa recanalização de uma veia que estava doente pode ser um dos motivos da recidiva de varíze lá na frente. Então, é importante que o médico converse sempre com você sobre isso também. E o quinto motivo é a progressão da doença venosa crônica. A doença venosa crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. E veias que hoje estão normais, pode ser que no futuro fiquem doentes. Então, por isso a importância de você fazer acompanhamento com o teu médico. Para que ele, notando que uma nova varíze surgiu, ele vá fazendo um tratamento imediatamente. Ou seja, quanto mais cedo você tratar, melhor vai ser para a saúde das tuas pernas. E para encerrar esse vídeo aqui, vamos resumir o que a gente falou então. A gente falou que realmente pode dar recidiva das varízes. E a gente falou em falha tática, a gente falou em falha técnica, a gente falou em formação de novas varízes a partir de uma que você retirou, que é a neovascularização. A gente falou em recanalização, que você pode ter fechado aquela varíze, ela reabriu no futuro. E nós falamos da progressão da doença, porque a doença não tem cura. Mas Alex, o que eu posso fazer para manter a minha saúde vascular? Importantíssimo. Quando você for fazer um tratamento, fazer uma avaliação prévia muito bem feita com o especialista. E jamais fazer um procedimento nas tuas varízes sem fazer o ecodopor venoso, sem fazer uma avaliação completa. Segundo, praticar atividade física. Está comprovado que a atividade física com fortalecimento da musculatura dos membros inferiores realmente pode evitar a progressão da doença venosa crônica. Pode frear a doença. Então não tem desculpa, você precisa sim colocar o teu corpo em movimento e praticar atividade física. Evitando inclusive a obesidade, que é um fator de risco para muitas outras doenças e para as varízes também. E por terceiro, tomar mais água, hidratar o teu corpo. Tomar em média aí um litro para cada 25 quilos do teu corpo. Por exemplo, se você tem 75 quilos, tomar em média 3 litros de água por dia, que com certeza a sua saúde vai agradecer, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de encaminhar para as pessoas que você gosta, que dessa forma você está ajudando as pessoas a cuidarem mais da sua saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.